Hoje é o dia que Deus escolheu para te revelar algo que pode mudar sua vida agora. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Que as bênçãos de Deus venham sobre você. Que hoje você possa experimentar na sua vida a provisão, o cuidado e a proteção de Deus. Hoje eu tenho uma palavra especial de Deus que pode transformar a sua vida. Então eu quero que você agora ofereça toda a sua atenção para esse Deus que te ama. Esse Deus que quer falar com você. Esse Deus que quer te mostrar através da sua palavra uma direção segura para que você possa ter sucesso. Para que você não fique caindo, se frustrando. Para que você não se sinta uma pessoa derrotada, esquecida. Para que você compreenda que você é uma pessoa amada de Deus. E Deus quer trazer direção, orientação e uma palavra de conforto ao seu coração. Para que você receba essa palavra, para que nada te distraia. Eu quero muito fazer uma oração inicial para colocar você e a sua vida na presença de Deus. E eu posso garantir a você, após essa oração, eu tenho a mais absoluta certeza que você já vai se sentir melhor. E que o teu coração vai se abrir para essa mensagem. Então receba esta oração agora, tá bom? Escreva aqui nos comentários o seu nome. Isso é muito importante. Primeiro porque assim você está dando um passo de fé para receber e tomar posse dessa oração. Quando você escreve o seu nome, você está declarando de forma concreta que você confia na provisão de Deus. Que você confia que Deus falará com você. E você também me ajuda muito aqui no canal, tá bom? Então, por favor, escreva o seu nome. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, não custa nada, é grátis. Clica no sininho também para ativar as notificações. E deixa o seu like, aperta nesse sinal de joinha aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Nessa hora santa e bendita de oração, eu apresento agora cada pessoa que tem o seu nome escrito aqui. Senhor, eu coloco diante do teu altar essas pessoas e suas famílias. E peço, meu Deus, afaste delas agora toda sensação ruim, toda distração, toda dor, todo incômodo. Afaste delas tudo aquilo que possa constituir um empecilho para a penetração da tua palavra. Senhor, eu te peço, tranquilize o coração dessa pessoa agora. Acalme esse coração. Que ela possa, nesse instante, se abrir para a tua palavra, Senhor. Eu peço, meu Deus, acalma o coração aflito, angustiado. Que, nesse momento, o Senhor encontre lugar nesse coração para falar. E, assim, trazer orientação, direção para essa pessoa. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Assim que eu entregar a palavra, eu farei uma nova oração, apresentando diante de Deus todas as áreas da sua vida. Então, é importante que você acompanhe até o final. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer, eu sou Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, A Palavra de Hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 108, versículos 12 e 13. Lá está escrito assim, Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Queridos irmãos e irmãs, Essa palavra serve, no mínimo, para nos mostrar uma realidade muito simples e evidente, mas que é difícil de aceitar. Nesse mundão de Deus, é somente nele que podemos confiar e esperar. Aqui nós temos a palavra de um salmista, que muito provavelmente experimentou muitas coisas na sua vida. Muitas lutas e batalhas. Muitas situações em que ele precisou da ajuda de alguém. E quando ele depositou a sua confiança nesse alguém, quando ele recorreu a essa ajuda humana, o que ele recebeu foi frustração, o que ele percebeu foi ingratidão, infidelidade, falta de consideração. E então ele se viu só, diante daquela luta, diante daquela batalha. Meus amados irmãos e irmãs, não é segredo para ninguém, que a maioria das pessoas em quem nós esperamos e confiamos, às vezes nos momentos em que nós mais precisamos, essas pessoas acabam nos deixando sós. Já aconteceu isso com você? De repente você se viu num momento da sua vida em que você contava com aquela pessoa, com aquela ajuda. E quando você foi até essa pessoa, você se decepcionou. Já passou por isso? É difícil, não é? Então, hoje Deus está te trazendo uma direção, um conselho para que você aprenda a esperar em Deus, especialmente nos momentos em que você está travando uma batalha, nos momentos em que você precisa de um socorro urgente. Deposite a sua confiança em Deus. E hoje, eu quero, através dessa palavra, apresentar a você quatro razões para você parar de esperar a ajuda de homens, de pessoas, e esperar em Deus. A primeira razão para você parar de esperar a ajuda de homens, é que cada pessoa tem sua própria vida para viver. Cada pessoa está inserida numa vida que consigo traz batalhas, lutas, provações, adversidades. Cada pessoa está ocupada resolvendo os seus problemas, as suas situações. Então, não é confiável, não é seguro você contar com a ajuda de pessoas que também, muitas vezes, estão atribuladas, lutando para sobreviver. Não dá para a gente esperar a ajuda de pessoas que, às vezes, também estão inseridas em situações difíceis. E, de certa forma, da nossa parte, às vezes, é até covardia esperar a ajuda de alguém que não pode se ajudar. Sabia? Isso vale para outras situações na nossa vida também. Talvez você, que me acompanha há mais tempo, saiba que eu sou juiz de paz. Oficializo casamentos toda semana. E sempre que eu estou oficializando um casamento, eu tenho o cuidado de trazer à memória daqueles que estão se casando a seguinte verdade. Se você está esperando que a pessoa com quem você está se casando te fará plenamente feliz, eu lamento te informar que isso é impossível. É o que eu digo aos noivos. Se você espera que a pessoa com quem você está se casando vai te fazer plenamente feliz, Lamento te dizer, mas você está esperando demais dessa pessoa. Sabe por quê? Essa é uma tarefa de Deus. É uma tarefa suprema daquele que tudo pode. O ser humano não tem em si capacidade suficiente para fazer o outro plenamente feliz. Você sabe disso. Você sabe. Não é fácil atender as expectativas humanas. Só Deus, só Jesus Cristo é que pode fazer o outro plenamente feliz. Nós podemos ser instrumentos nas mãos dele. Nós podemos de alguma forma ser os braços de Deus para abraçar aquele que precisa de conforto, de consolo. Mas não está em nós a capacidade de fazer o outro plenamente feliz. Então, precisamos lembrar que como seres humanos somos limitados. e cada um de nós tem os seus próprios problemas para resolver. Não dá para esperar muito no outro. Por isso que o salmista diz dar-nos ajuda contra os adversários, pois é inútil o socorro do homem. Então, esta é uma razão para você não esperar a ajuda de homens. A segunda razão é que há coisas que são entre nós e Deus. Sabia que às vezes nós queremos a solução de um problema e a buscamos em outras pessoas, mas o problema não pode ser resolvido por outra pessoa. Porque o problema é entre eu e Deus. Pode ser que eu esteja passando por uma situação em que Deus quer me mostrar alguma coisa, em que Deus quer me alertar acerca de alguma coisa. Pode ser que a crise na qual eu estou inserido não seja meramente uma crise. Pode ser que seja um aviso de Deus ou uma situação na qual Deus precisa me ensinar alguma coisa. Então, como é que eu vou pedir para o outro me ajudar numa situação em que pode ser que o próprio Deus está permitindo. Então, tem situações em que ninguém poderá nos ajudar, somente Deus. A terceira razão para você parar de esperar a ajuda de homens é que ajudar o próximo requer um esforço que poucos estão dispostos a fazer. Meu irmão, minha irmã, não é fácil ajudar o próximo. Precisamos nos esforçar. E olha, muitas vezes, você mesmo, você vai perceber que você procurou ajudar alguém que não soube valorizar a tua ajuda. Muitas pessoas estão hoje com o coração endurecido por conta da ingratidão. São pessoas que já se esforçaram para ajudar os outros, mas o que receberam em troca foi ingratidão e até mesmo desprezo. então, não é fácil ajudar o próximo. Não espere muito, porque muitas pessoas já se decepcionaram muito e se tornaram endurecidas em relação a isso. E a quarta razão para você parar de esperar ajuda de pessoas é que confiar em Deus é infinitamente mais seguro em Deus que nós devemos esperar e confiar porque com Deus conquistaremos a vitória e ele pisará os nossos adversários. É nele que precisamos acreditar e confiar porque ele certamente poderá nos ajudar e para isso eu quero convidar você a orar e apresentar agora diante de Deus todas as suas situações as suas adversidades os seus adversários e olha depois dessa oração eu te peço por favor compartilhe essa mensagem com pelo menos sete pessoas faça isso compartilhe com pelo menos sete pessoas e aguarde para ver o que Deus fará na tua vida querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante do teu altar eu apresento agora a vida de cada uma dessas pessoas que ora comigo e eu peço Senhor que onde chegar a minha voz chegue também o teu abraço de conforto de consolo de amparo para todos aqueles que estão sofrendo para todos aqueles que estão inseridos em meio a batalhas adversidades desertos dificuldades que o Senhor estenda sua poderosa mão e alcance cada um dos meus irmãos eu te peço Senhor visite agora os hospitais os leitos de UTI as enfermarias os lares e lugares onde há pessoas enfermas lutando para recuperar a sua saúde estenda tua mão para curar cura Senhor as enfermidades físicas e também as enfermidades emocionais pessoas pessoas que têm sofrido com uma síndrome do pânico ansiedade depressão traumas fobias visita Senhor os doentes e cura cada uma dessas pessoas eu peço também meu Deus ajuda esta mãe este pai que está lutando com seus filhos em situações que cortam o coração ajuda Senhor ajuda essas pessoas que estão passando por adversidades terríveis lutas ajuda Senhor eu te peço socorre todos aqueles que estão enfrentando a miséria a escassez venha com a tua provisão abre as janelas dos céus e derrama as suas bênçãos sobre essas pessoas Senhor de forma especial eu oro também pelos meus ofertantes pessoas bondosas generosas que têm semeado no teu reino e com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos os necessitados os missionários aqueles que estão em clínicas de recuperação buscando uma nova chance meu Deus visita os meus ofertantes com prosperidade com abundância de recursos que eles possam ser surpreendidos com portas abertas com recursos que vêm de todas as partes afasta deles o devorador afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles ó pai que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou que o senhor possa socorrê-los com paz com saúde com prosperidade com força com sabedoria que eles possam prosperar em tudo que empreenderem senhor ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena abundante que eles vejam o fruto da sua semeadura que eles tenham uma colheita farta riquíssima em bênçãos espirituais e materiais toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo 43 9 2 0 0 1 29 73 essa também é a nossa chave pique celular se você quiser fazer uma oferta deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente louvado seja Deus que o seu dia seja repleto de paz alegria e muito ânimo se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé sua vida lembre-se de se inscrever no canal ativa o sininho das notificações clica no gostei deixe o seu comentário isso é muito importante e me ajuda muito e agora fique com Deus eu estou indo com ele também tchau 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 Legenda Adriana Zanotto